Alô pessoal do meu canal, eu sou o Marcelo Ramos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou fazer pessoal um desafio de 30 dias, 30 dias fazendo 50 exercícios com essa rodinha abdominal. Esse aqui é um tapete de yoga que eu vou fazer em alguns locais diferentes, esses exercícios. Todo dia eu vou postar um pequeno vídeo, depois eu vou juntar no final esse vídeo para ver como foi a transformação e se houve a transformação do meu corpo. Hoje eu vou começar esse treino. Hoje é dia 23 de junho de 2021. Eu vou fazer 30 dias de exercícios, sendo 50 exercícios todo dia com a rodinha abdominal pessoal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.